Música Ensino Profundo Responderam-lhe eles Jamais alguém falou como este homem João 7, 46 Diz-se do ensino de Cristo e a grande multidão o ouvia de boa vontade Marcos 12, 37 Jamais alguém falou como este homem João 7, 46 Declararam os oficiais enviados para trazê-lo Suas palavras confortavam, fortaleciam e abençoavam os que estavam famintos daquela paz que unicamente Ele poderia dar Ó quão terno e paciente era Cristo Com cheias de piedade e brandura eram suas lições aos pobres aos aflitos e opressos Suas ilustrações eram tiradas das coisas da vida diária e encerravam a admirável profundeza de sentido As aves do espaço os lírios do campo as sementes o pastor e as ovelhas Com esses elementos ilustrava Cristo a verdade imortal e posteriormente sempre que seus ouvintes viam essas coisas da natureza lembravam-se de suas palavras As palavras de Cristo tão confortantes e animadoras para os que as ouviam são para nós hoje em dia Como um fiel pastor conhece suas ovelhas e delas cuida assim cuida Cristo de seus filhos Conhece as provas e dificuldades que rodeiam a cada um Como pastor apacentará o seu rebanho Declara Isaías Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço Isaías 40,11 Cristo conhece intimamente as suas ovelhas e as que sofrem as desamparadas são objeto de seu especial cuidado Cristo pesou toda a aflição humana toda a humana dor Ele leva ao peso do jugo por cada ser humano a Ele ligado Conhece as dores que sentimos até as profundezas de nosso ser e que não podemos exprimir Se coração algum experimenta compaixão por nós não precisamos sentir que ninguém de nós se compadece Cristo sabe e diz Olha pra mim e vive Vinde a mim todos os que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei Mateus 11,28 Suportei vossos pesares e carreguei vossas dores Tendes a mais profunda a mais preciosa compaixão do terno e piedoso amor de vosso pastor Sua humanidade não se perde no exaltado caráter de sua onipotência Anela sempre derramar sua compaixão e amor sobre os que escolheu e a quem atende ao seu convite te ajude te ajude ные